Para a capital São Luís, a previsão para esta quarta-feira é de sol, com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A temperatura mínima é de 23 e máxima de 36 graus. A probabilidade de chuva para hoje é de 67%. Na cidade de Coelho Neto, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 23 e 33 graus. A chance de chuva é de 83%. Em Timon, a previsão é de sol, com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. A chance de chuva é de 67%. Para Caxias, sol e aumento de nuvens de manhã. Sol com algumas nuvens. Não chove. A mínima é de 13 graus e máxima de 27. A chance de chuva é de 0%.